Não dependa de elogios e nem se entristeça com as críticas. Você é aquilo que é e não aquilo que falam ou pensam a seu respeito. Por onde andei, por onde eu passei, ela sempre esteve ao meu lado. Com teu manto azul, representa o céu que aponta o caminho, Nossa Senhora do Brasil. Interceda por nós, Interceda por nós, Nossa Senhora do Brasil. Quando você acorda e abre seus olhos, tem alguém fechando os dele pela última vez. Enquanto você reclama em levantar cedo, trabalhar, tem alguém preso em uma cama sem poder se mexer. Enquanto você reclama por ter uma vida chata e cansativa, há pessoas lutando para viver mais um dia. Interceda por nós, Interceda por nós, Interceda por nós, Não procure ganhar atenção, procure ganhar respeito, pois dura muito tempo. Nem todo mundo no seu local de trabalho é seu amigo. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Faça seu trabalho, seja pago e vá para casa. Obrigado.